A Sociedade Esportiva de Picos realizou seu primeiro amistoso visando a Copa São Paulo de Futebol Juniores. O jogo aconteceu no campo do Jockey Club de Teresina. O adversário foi o Sabiá, que também vai à cidade de São Paulo disputar a competição. E logo no início do jogo, a equipe da Sociedade Esportiva de Picos colocou o goleiro Juan do Sabiá para trabalhar. O Sabiá respondeu nos contra-ataques, mas a defesa estava atenta, afastando o perigo. Mas a água mola em pedra dura bate até furar e furou. Em uma jogada rápida da equipe do Sabiá, que veio da direita para a esquerda, Thomas recebe, bate e faz 1x0 o Sabiá. Depois do gol, o jogo tecnicamente ficou fraco e sem oportunidade de gols. E na primeira oportunidade de gol, Renan bate de fora da área, deixando tudo igual. O segundo gol da Sociedade Esportiva de Picos veio com Wesley, também batendo forte de fora da área. O time deles começaram com uma pressão toda hora dentro do campo nosso. Aí fomos para o segundo tempo, trabalhar mais a bola. Nosso time estava com muito chutão e não estava conseguindo sair. Aí nosso time começou a tocar bem a bola e graças a Deus conseguimos fazer o resultado. Jogo duro, jogo que foi definido nos últimos minutos. Teve treino aí que não teve tanto essa dedicação, mas estamos aí. Vamos para São Paulo para fazer a história. A tua avaliação da equipe dentro de campo? Bom, uma avaliação muito boa. A gente, infelizmente, começou um pouco mal, acabou pecando na marcação, tomando um gol bobo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar e terminar o jogo bem, ganhando. Então, acredito que a gente está em uma boa preparação para São Paulo. Jogar contra uma equipe que também vai disputar a mesma competição, dá um ânimo a mais, uma experiência a mais. Como você avalia isso aí? Com certeza, é sempre bom, pois é uma equipe que, de repente, a gente possa enfrentar lá em São Paulo. Então, é um enfrentamento muito bom e a gente fica feliz de poder ter. O resultado de 2-1 foi positivo para a Sociedade Esportiva de Picos. A vitória veio no primeiro amistoso, mas para a comissão técnica, o que serviu mesmo dentro de campo foi a avaliação dos jogadores. Tem que melhorar bastante, só foram pouco chute a gols, entendeu? A gente vai jogar assim dentro de um campo que é pequeno, de uma grama artificial e que a bola corre bastante. E que o chute de fora da área, ele vai ser a prioridade, né? Os levantamentos de bola na área. Então, muitos erros. Tem que ser bastante procurar consertar o mais rápido possível, porque a gente já está em cima também de 28 dias de uma estreia, né? Então, mas deu para a gente ver alguma coisa. Hoje, eu te falo sinceramente, se fosse que viajar hoje, eu não teria os 22 definidos. Eu tinha mais ou menos 12 a 14 jogadores definidos. Porque tem muita baixa ainda, a gente tem que melhorar bastante. Tem jogador aí reclamando de contusão, que a gente não sabe de onde é esse tipo de condição, né? Não é de lá dizendo treinamento, deve ser jogos lá fora, né? Jogador colocando mão no joelho, se achando cansado. Então, a gente tem que sentar. Terça-feira tem uma reunião. Vai ter uma reunião que eu pedi ao diretor Berlano, que eu quero uma reunião com toda a comissão técnica, com todos os atletas, que a gente tem que melhorar muita coisa e tem que ser melhorada.